Olá, eu sou Denise Costa e esse é o Minuto Futura. Diversos aplicativos e plataformas educativas disponíveis gratuitamente podem ajudar os professores brasileiros a organizarem suas rotinas. Uma ferramenta que auxilia o educador do ensino médio a otimizar tarefas é a Simplifica. Nela é possível cadastrar turmas, alunos e provas, fazer leituras de gabaritos pela câmera do celular e ver os dados e estatísticas do desempenho de cada aluno. Uma outra iniciativa é a Faz Sentido. Com base em estudos e referências disponíveis na plataforma, os professores podem construir soluções específicas para enfrentar os seus desafios. Para conferir outras dicas, acesse o nosso site futura.org.br. Até a próxima!